Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você já imaginou viver três dias com um anjo? E o mais intrigante, sem perceber o tempo todo que ele estava disfarçado de alguém desprezível aos olhos de grande parte das pessoas, seja impactado agora com o relato de um professor brasileiro que viveu essa experiência que ele marcou profundamente. Antes de continuar, dê o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo e mais pessoas tenham sua fé edificada. Aproveite também e se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder os novos vídeos quando forem lançados. Vamos ver agora essa história incrível. Esse é Gilberto Araújo, um homem cuja vida foi completamente transformada ao passar três dias com um anjo. E pela maneira que o visitante se apresentou a ele, parecia não haver nada de especial nesse encontro. Tudo começou quando Gilberto estava imerso em leituras intensas da Bíblia e sem mais nem menos, uma tristeza profunda tomou conta de sua alma. Desesperado, ele decidiu andar de longboard no Museu Nacional de Brasília da meia-noite às duas da manhã, enquanto ouvia louvores dos anos 90 e chorava intensamente. Durante algum tempo, acordando às cinco horas da manhã, Gilberto se viu envolto por uma sensação terrível. Como descreveu o salmista, por dez de morte me cercaram. Tal sentimento mudou sua perspectiva de vida, roubando-lhe a vontade de viver. Num desses momentos, ele decidiu andar perigosamente de skate, descendo ladeira a quilômetros por hora. Foi então que ele teve a ideia de fazer seus devocionais no Museu Nacional. Lá, entre lágrimas e orações, tentando abrir a Bíblia várias vezes, ele encontrou um anjo. Só que a aparência com que ele se apresenta faria com que muitos o rejeitassem imediatamente. Apesar disso, ele conquista a confiança de Gilberto de tal forma que o professor desabafa o visitante e diz que não quer mais viver. E fiquei, no primeiro dia, esperando ele falar, eu também. E fiquei cinco minutos no pulo dele. Em silêncio, esperando ele me responder. Cinco minutos, é isso aqui, ó. Gilberto não aguentou esperar e rompeu o silêncio. Em resposta, o visitante, ao invés de demonstrar o mesmo desgosto pela vida, pelo contrário, expressa uma intensa vontade de viver. Diante do ânimo surpreendente dele, o primeiro dia do encontro foi marcado por um constrangimento desconcertante para o professor. Mas o que Gilberto viu nele, além de sua aparência, despertou vida em seu interior, pois ele falava apenas de vida. Ora, isso não nos faz questionar como era essa pessoa, porque Gilberto achou que ele também não queria mais viver. Talvez qualquer um de nós imediatamente pensasse igual ao professor, sobre alguém que mora na rua a respeito de um mendigo. Porém, assim como aconteceu com Gilberto, você também irá se surpreender com o que aconteceu durante esse encontro. Então, fique até o final dessa história e seja edificado com as experiências que o mendigo proporcionou ao professor durante esse tempo. Veja o relato de Gilberto sobre o primeiro encontro. Ele tinha aproximadamente 60 anos, não perguntei o nome dele, só ouvi ele. E saí dali, sabe quando você escuta um filósofo urbano, que fala com uma propriedade de vida, que só a dor pode gerar isso, mano? Foi mais ou menos esse meu contato com esse cara no primeiro dia. Saí de lá por volta de duas horas da manhã após escutar ele em silêncio. E aí ele... me chamou a minha atenção, cara. No segundo dia, Gilberto, já em casa, acordou às cinco da manhã e permaneceu deitado até às dezoito horas. Leia a Bíblia terçamente até a meia-noite, quando resolve parar e ir ao museu fazer seu devocional. Ali, coloca seus fundos de ouvido e ao som de louvores da década de noventa, chora copiosamente. No segundo dia, veio o mesmo e me digo, tudo bem? Não quero comida, não quero dinheiro, só quero conversar. Como é que você está? Pô, cara, hoje estou muito mal. Eu acho que eu vivi uma... com uma crise de ansiedade, falei para ele. Fiquei ofegante, né? Não consegui controlar a respiração e um profundo medo me invadiu. Eu imagino, cara. Do nada, ele começou a falar de esperança. Cara, eu fiz mochilão na América do Sul, como eu falei. Ele falou que fez mochilão nos mesmos lugares que eu fui. Até as hamburguerias de esquina. Ele comeu, cara, nesses lugares. Ele começou a falar que ele tinha esperança de ir em 2000... Isso foi em 2020. Em 2021, ele ia fazer um mochilão em Paris, brother. E eu, meu Deus do céu, mano, isso mexeu comigo. Um cara com esperança e eu invadido por uma tristeza que eu não tinha resposta. Saí dali, aquele dia tão reflexivo com o nível de esperança que os olhos daquele cara me presenteou. Que eu fiquei com 50% de vontade de viver. Durante meses, acordando, sem vontade de acordar. Gilberto, no terceiro dia, acordou radiante, tomou banho, sentou e começou a assistir ao noticiário. Esperou até as 18 horas e leu a Bíblia até a meia-noite. Quando deu meia-noite, ansioso para ver aquele mendigo, ele foi para o museu. Terceiro dia. Não chorei, não coloquei uma ministração. Aquele dia, eu só andei de longo e feliz. Quando vi o cara sair correndo e eu abracei ele, Bruno. Ih, brother, que saudade. Como é que você está? Estou bem. Sentamos. Terceiro dia, ele só falou de alegria. Começamos a rir de piada sem graça. Tinha uma pizza no iFood. Comi a pizza com ele, orei com ele. Mano, a vontade de morrer cessou. 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 Totalmente renovado em seu âmbito e em sua fé, Gilberto ama em seu dia totalmente diferente. e no mesmo horário de sempre, na expectativa de ver o sábio bendigo, foi ao museu. Quarto dia eu fui, não encontrei o cara. Quinto dia eu fui, não encontrei o cara. Uma semana passou, não encontrei o cara. E eu lendo a Bíblia, cheguei no texto Hebreus 13, 2. Inesquecível isso. Cheguei nesse texto. Não vos esqueçais da hospitalidade. Porque por ela, alguns, mesmo sem saber, hospedaram anjos. Mano, eu passei três dias com anjo. Comei pizza com anjo. Sem ter contato com ninguém. Quando precisava de um abraço de um amigo. Que experiência fascinante. Isso nos mostra como Deus valoriza a nossa vida e como ele vem de maneira surpreendente para nos socorrer. Vemos essa verdade no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus vai ao encontro de uma mulher vazia e espiritualmente perdida quando ela estava indo tirar a água de um poço. Tal atitude do Salvador a surpreende tanto que ela exclama, Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Quando seus discípulos chegaram, também se surpreenderam com tal atitude. E ao oferecer comida para o Senhor, ele disse, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que Deus trabalha para salvar vidas e a sua vontade é dar vida. Ele diz, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Saiba que Deus te ama tanto e Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Você compreende a grandeza disso. Ele deu a vida de seu Filho em troca da tua vida. Então, nunca diga que a tua vida não tem valor. Talvez você nunca seja visitado por um anjo. E se for preciso, Deus poderá sim enviar um, como enviou para Gilberto. A Bíblia revela que Ele fez isso com o profeta Elias, que semelhantemente estava numa profunda tristeza. Deus lhe enviou um anjo para confortá-lo e trazer-lhe alimento. Mas entenda uma coisa, o que Deus fez por você é muito maior que isso. Ele já te enviou muito mais que um anjo. Ele te enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, aquele para quem os próprios anjos se prostram e que por ele foram criados. Deus já te enviou o seu Santo Espírito que está agora aí com você para te consolar e gerar vida nova em você. Portanto, creia, se levante e viva para Deus. Somente Ele, o teu Criador, é quem pode te preencher e dar sentido a tua vida. Ele disse para a mulher samaritana e também disse para você hoje. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de honrar para a vida eterna. Isso significa que só Ele pode satisfazer a tua alma. As águas que você tem bebido nesse mundo secam, mais a que Jesus dá, jorram para a eternidade. Então, entregue a tua vida a Jesus, confie nele e tenha uma vida plena e com propósito. E assim, encerramos esse vídeo que mostra essa experiência fascinante de Gilberto Araújo, que teve sua vida transformada ao passar três dias com um anjo disfarçado de mendigo. Gilberto Araújo hoje, além de professor, é pastor, escritor e fundador do Ministério Fair Universitário. Então, o que você achou dessa história? Acredita que isso possa realmente acontecer? Você já viveu algo assim ou conhece algum relato parecido? Comente aí, sua opinião é muito importante para a gente. Também não se esqueça de dar o seu like se você gostou. Também compartilha com seu grupo de amigos, da família e da igreja para que assim mais vidas sejam identificadas com esse testemunho. obrigado por você ter ficado conosco esse tempo e que Deus, o autor da vida, te abençoe. Até a próxima.